O Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades em obras da pista de ciclismo da Via Norte em Ribeirão Preto. Frequentadores foram surpreendidos com o alto valor gasto na construção, quase 7 milhões e meio de reais. São quase 5 quilômetros e meio de ciclovia que ocupa boa parte da Via Norte. Pela manhã é possível encontrar algumas pessoas passando de bicicleta ou mesmo a pé. Mais de 15 anos, uns 20 anos mais ou menos. Eu caminho quase todo dia aqui. Eu costumo vir embora, tenha um pouquinho de medo, né? O Júlio é uma liderança do bairro Tanquinho e mora na região há muitos anos. Ele se lembra das margens da avenida antes mesmo da obra para a construção da ciclovia. Antes da obra era mato. Quando fez a ciclovia nossa aqui, foi show de bola. Pessoal tudo lindo, mato baixo, tudo cortado, pintado bonitinho. A obra foi entregue à população em 2013, na intenção de que o uso da ciclofaixa incentivasse na redução do número de veículos que passam por aqui. A ideia foi boa. O que surpreende é o valor empenhado de quase 7 milhões e meio de reais. Meu Deus do céu! É muito dinheiro! Fizeram com essa obra, esse superfaturamento. Nós, como moradores, esperamos que esse dinheiro volte novamente para a comunidade, volte para a população de Ribeirão Preto e seja revertido em outras benfeitorias na cidade. Isso também chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregularidades. Segundo o órgão, o valor do metro quadrado, que inicialmente era de 822 reais, saltou para 2.909. Deverá o município de Ribeirão Preto proceder da seguinte forma, podendo impetrar com uma ação civil pública para que essas pessoas que causaram dano aos cofres municipais venham a ressarcir o erário, porque o município já sofreu esse prejuízo financeiro. E, paralelamente a isso, deverá comunicar o Ministério Público do Estado de São Paulo para que tome as medidas que entenderem ser corretas. Para o advogado especialista em direito público, se o abuso de dinheiro for comprovado, o município já foi onerado e muito. A ação tem como alvo os envolvidos na obra da época. O município de Ribeirão Preto não está isento de dar manutenção e fazer melhorias nesse local, porque não está se discutindo a obra, está se discutindo o procedimento para que essa obra fosse realizada. Agora, tantos anos depois, o local pede por manutenção. Os frequentadores apontam facilmente tudo o que é necessário. Dá aqui as enchentes aqui, nossa, aí o bicho pega. Faz quase um ano que caiu essa ponte aí. O mato está alto, a gente não sabe se tem alguém escondido, a pista está rachada, a pintura você não vê mais, né? Era para estar bem melhor por esse valor. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. Sobre a necessidade de limpeza do entorno da pista mostrado na reportagem, a Prefeitura informou que o serviço será executado. Já em relação ao apontamento do Tribunal de Contas, informa que a sentença é referente à administração anterior, mas que ainda fará o recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares. O termo de re-ratificação e a execução contratual. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. É, Pulse, mais uma obra que pode ter causado um grande prejuízo aos cofres públicos de Ribeirão Preto. Ao meu lado está Jean Alves. Jean, são quase então 7 milhões e meio de reais de uma obra duvidosa para o Tribunal de Contas. Como esse dinheiro poderia então voltar para o município? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Paulo Pulse, é você que nos assiste. Bom, o Tribunal de Contas é a instituição responsável por fazer um filtro, fazer uma fiscalização no orçamento, nas contas e na operação da administração pública. Uma vez identificados indícios de irregularidades, caberá ao Tribunal encaminhar isso ao Ministério Público ou a outro órgão de investigação, como a Polícia Civil, que deverá fazer uma investigação pormenorizada a fim de apurar a responsabilidade pessoal dessas pessoas. envolvidas, tanto dos empresários quanto dos gestores públicos que estavam à frente da obra na época. Apurando esta autoria e a responsabilidade, essas pessoas serão chamadas à Justiça para ressarcir o prejuízo que teve a Municipalidade de Ribeirão Preto, além do pagamento de multa por indenização pela eventual conduta errada, ilícita, que tenham praticado em detrimento dos cofres públicos de Ribeirão Preto. Agora, mesmo depois de tanto tempo, doutor, a ex-prefeita de Ribeirão Preto e a empresa que venceu e realizou essa obra, eles podem ainda ser responsabilizados, mesmo decorrido todo esse tempo? Sim, a responsabilidade é em três esferas diferentes, na civil, na administrativa e na criminal. Existem prazos prescricionais. Então, é preciso que os órgãos de investigação e os responsáveis por mover essas ações contra essas pessoas hajam de forma célere, a fim de não ocorrer o prazo prescricional e que essas pessoas possam, se é que cometeram crimes, responder por estes atos e indenizar o município de Ribeirão Preto. O que geralmente é apontado pelo Tribunal de Contas já faz parte do passado. É preciso, então, criar uma cultura de responsabilizar quem cometeu esses erros, a fim, então, de restituir os cofres públicos? A responsabilização, ela já existe, o Ministério Público está atento às irregularidades, temos aí exemplos como a Operação Sebandija. O que é preciso, na verdade, incorporar no cenário brasileiro é uma cultura de prevenção. E isso se dá através do complice, que é um procedimento de conformidade entre a administração pública e aquele que está contratando com a administração. Então, através de técnicas de prevenção e identificação de irregularidades já no setor particular, isso ajuda a inibir uma eventual conduta fraudulenta e individual por parte de alguém que esteja nessa tentativa. Jean, bem rapidamente, por que é tão comum obras apresentarem inconsistências financeiras? Infelizmente, a corrupção, ela está incorporada, enraizada na nossa cultura, né? E as pessoas acabam aí vendo uma forma mais rápida de alferir ganhos em detrimento da coletividade. Então, quando há corrupção e desvio de dinheiro, é possível lembrar que os postos de saúde estão precisando de verbas públicas, assim como a educação e a segurança. Então, retirar dinheiro de uma obra é, na verdade, matar indiretamente outras tantas pessoas que fazem parte da coletividade. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pússia, e nós vamos mostrar que os sitiantes de Bonfim Paulista estão revoltados com a constante falta de energia elétrica. É com você. Obrigado, André.